Todo mundo tem escolhido a cor Vejo o sol maravilhoso, vejo o rato vermelho Não há fome, sempre todo mundo Tem escolhido a cor, vejo o sol maravilhoso Vejo a noite de chuva, desejo claro Vejo o sol maravilhoso, vejo o sol maravilhoso Todo mundo está pintando a minha história E ela não tinha cor, lá quando foi o brilhante O maior pintor do mundo está pintando a minha história Ela assinou a obra que sou eu E nasce na tua está escrito Deus Todo mundo tem escolhido a cor Vejo o sol amarelo, pôs beijo na floresta e vermelho no arroz Todo mundo tem escolhido a cor Vejo o sol amarelo, pôs beijo na floresta e vermelho no arroz Todo mundo tem escolhido a cor Vejo o sol amarelo, pôs beijo na floresta e vermelho no arroz Todo mundo tem escolhido a cor Vejo o sol amarelo, pôs beijo na floresta e vermelho no arroz O maior pintor do mundo está pintando a minha história Ele assinou a obra que sou eu E nasce na tua está escrito Deus Deus Mãe Fala galera Fala galera Fala galera Vocês viram eu contando Fala galera Fala galera Fala galera Fala galera Gente, cheguei Só porque eu não tenho frete, to ficando colapso O estado de turismo é que chama muita atenção, inclusive o Brasil. Vou falar com o Jamile aqui, minha mãe. Jamile, quando amanhã a gente se passa lá e nós dois vamos brincar de play-blade que minha mãe comprou, não foi, minha mãe? Aí, aí você vai brincar, né? E depois eu te mando a foto que eu tô gravando ali, que eu tô pintando ali, do aniversário que eu ponho, que eu tô pintando ali. Tchau. Minha mãe, 28, vei. Não está, não? Não. Olha, gente. Quer almoçar, não? Não. Olha, gente, já vou ter que estar aqui com a amiga da escola. Olha, tá pintando aqui. Tá ficando legal? Acho que tá, né? Tá ficando legal, né? Tá ficando legal, né, gente? Peraí, deixa eu pintar mais forte aqui, porque não tá, não tá, dá pra não, nada. Quando mãe, quando o Jamile me mandar mensagem, você traz saluaca. Eu vou tirar a foto. Viu? 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 Daqui a pouco, mamãe. Pega o almoço e me mandar. Pede que é, né, né, o pão do verde na parede. Pega o almoço e me mandar mensagem. E agora, gente? Gente, tá acordado. Eu não tô com fome. Tá com fome, não? Não. Eu vou almoçar. Eu tô com fome, não é o pão que nem quer chegar a visita aí. Quê? Vai jogar visita? É. Mãinha. Não é maninha, mãe? Que não é visita? Não é maninha? Não é maninha, né? Porra! 3. Gente, o link tá aqui em cima, no meu canal. Se inscreve no canal. E ative o sininho. Que eu tô pintando. E vai tá a resposta. Eu vou estar lá no Instagram. E me segue lá no Instagram, tá bom? E o nome do meu Instagram é Guilherme Games. Vai lá e dá o like. Esqueci. Não. Eu tenho dois lápis. Pés do sol amarelo. Dois verdes. Eu tenho um roxo. Tá ficando legal, né? Não dá pra ver porque é a cor de pele que a gente tem. Bora gravar no escuro. Eita. A câmera pode ficar limpa. Ô gente, como eu não tenho câmera. Eu tenho um tablet pra gravar. E eu tenho dois canais no celular de minha mãe. Né, minha mãe? Eu não tenho um canal no seu celular? Eu tava falando que eu tava gravando. Ô gente. Tá quase acabando. E não é inscrito que vocês estão assistindo. Vai tá o inscrito aí. Quando você ver. E eu também vou assistir o meu vídeo, né? Não tô certo. Alguém engoliu. Alguém comeu. Alguém comeu. Comeu. Então eu uso. A água. Quando chove, o céu é nuvem. Se você ouve trova, um cabum. Láu caçou, babacaí, babacaí, babacaí. Tchau, né? Láu caçou, babacaí, babacaí, babacaí. Láu caçou, babacaí.